Fala rapaziada, começando mais um vídeo insanamente insano no canal da PlayerOne meu parceiro E antes de mais nada eu peço que você deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Pra você não perder nenhum conteúdo insanamente insano do Free Fire, beleza? Ó, no vídeo de hoje eu vou te perguntar uma parada hein, vou te perguntar Você tá sabendo que no Free Fire agora tem um sistema onde você cria uma sala E você pode meio que quase, quase fazer o que você quiser ali na sala, dentro da sala mesmo, tá ligado? Você tipo, causar com os jogadores que estão jogando na sala, mano, mandar dungeon, mandar drop, bagunça geral Tá sabendo? Então você vê que eu vou te mostrar mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo Bora lá, porque essa resenha tá insana Tudo começa aqui, a gente vem em criar sala personalizada Você vem aqui ó, e põe Battle Royale, tá? Sala doidona, doidona eu vou colocar Eu vou deixar sem senha, tá rapaziada? Porque eu quero que a galera entre Hein mano, eu tô com 1591 a sala aí, tá doido, se liga Ó, eu vou vir aqui e colocar modos mente mestra Mano, mente mestra Que que é isso, velho? Mente mestra Se liga no que eu vou fazer, velho Se liga no que eu vou fazer Na verdade, ó, eu vou colocar aqui Vou colocar o nome da sala vai ser X Soco Factory Tá? E mano, deixei a sala sem ser então, mano A galera pode entrar aí de boa Vamos ver se a galera vai entrar Começou a entrar um rapaziada, ó Ó, vai vendo Se liga Começou a entrar um monte de gente aqui Deixa eu ver quem que entrou Exótica Ó, já lotou, lotou a sala, ó A real, é que essa sala aqui é só pra mostrar pra vocês a parada, né? Esse modo de jogo Mas a galera vai trollar, com certeza, mano A galera vai trollar, com certeza Mas enfim, é só pra gente mostrar aí O que que dá pra fazer nesse modo Se liga, tamo na sala aqui, ó E a galera não caiu em Factory, não Ó, quero mostrar aqui pra vocês já, ó Como é que funciona essa parada, tropa Olha o que dá pra fazer Tem esse botão aqui, local do incidente E eu consigo selecionar alguns eventos Airdrop Veículo de airdrop Máquina de venda no airdrop Ataque aéreo, que é a Danger E drone, tá? Então a gente tá com o nosso parceiro aqui em cima do bigolão, ó Eu posso vir e tacar uma Danger Zone nele, ó Olha isso, mano Taquei uma Danger em cima do cara, mané Tá vendo? Ele tava pensando Meu, o que que tá acontecendo com uma Danger aqui em cima de mim? Viram que dá pra fazer Danger? Siga no que dá pra fazer mais Olha só, outra coisa que dá pra fazer Tem nosso parceiro aqui, ó Luiz em Clock Tower Tá? Então eu venho aqui, ó E vou mandar um airdrop pra ele Aqui em Clock, ó Vai vendo Soltei um airdrop em Clock Tower Vamos ver se ele vai ver Se ele vai conseguir ver Ó, ó Ele ouviu o barulho do drop Ih, mas vai trocar tiro Vamos ver se ele é bom mesmo Eita, Luiz do capa Malandro Nossa, Luiz Oxi Tá de Kong Rapaz Ó lá, vamos ver O Luizão acabou de eliminar o seu adversário Eu vou jogar um airdrop pra ele aqui Vamos ver se ele vai conseguir ver o airdrop, mano Vamos ver se ele vai perceber que foi eu que joguei Acho que não Eita, trocação Vai cair o airdrop aí no meio da trocação Ó, ó Ó o airdrop O airdrop quase acertou o cara Olha onde o airdrop caiu Olha onde o airdrop caiu, tropa Tá vendo? E eu posso jogar outro, eu acho, ainda Vou jogar mais um, vou jogar mais um Ó, vou jogar mais um airdrop Mais um Ó lá, ó lá Tá falando, mano, o que que é isso? Deve tá bugado Deve tá pensando, mano O que que tem no airdrop é esse aqui, velho Ó lá, ó lá Até olhou pra cima Falou, o que é isso, velho E agora vou, pra encher o saco dele Vou tacar uma dungeon aqui Ó, dungeon no meio da trocação Taquei uma dungeon zone no meio da trocação, rapaziada Veja bem Vamos ver o que vai acontecer Ó lá, ó lá Eu vou mandar um drop aqui no meio também Soltei um drop no meio Tá de lança, olha Opa Olha o lança, moço É o café Na trocação Nossa! Cai pra dungeon? Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, velho É isso, rapaziada Isso que eu queria mostrar pra vocês Você pode escolher Airdrop Veículo Máquina de venda Danger E além disso Você ainda pode mudar as regras aqui Munição infinita Pulo Velocidade E desligar o tempo de recarga da habilidade Simplesmente muda Olha como é que os caras ficam Eita! Olha o cara correndo Que louco Não dá pra causar, entendeu? E vai desativar em 50 segundos Trocação dos aleatórios Lá vem o Harzinha na move Foi pra cima Pula em cima do gel Eita! Harzinha pelão! Bom, é isso Esse é o modo mente-mestra Que pode ser utilizado Quando você vai criar Uma sala personalizada E aí você consegue Dar uma bagunçadinha na sala Jogar drops Fazer alterações ali No jeito que a sala tá rolando Velocidade Pulo e tudo mais Comenta aí O que você achou? Achou isso uma inovação legal? Fica da hora Quando você vai fazer uma sala Ou isso aí é negócio inútil? Qual que é a sua opinião? Eu como streamer Eu acho que fica legal Você poder bagunçar um pouquinho Na live e tal Acho que isso é bem interessante Mas quero saber a opinião de você Jogador de Free Fire Curtiu ou não curtiu? Deixa os comentários aí Que eu vou tá lendo Alguns comentários Não consigo ler todos Mas eu vou tá lendo Alguns comentários Desse vídeo aqui Tá bom? Tamo junto É nóis! Tchau